E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu vou fazer as primeiras impressões de um aplicativo que eu conheci há pouco tempo, que eu estou usando, estou gostando dele, mas que eu ainda não tenho prova de pagamento. Então eu vou fazer um teste, esse vídeo é mais um convite e um review, uma análise desse aplicativo para mostrar para vocês como ele funciona. E se vocês gostarem, é claro, vão ter o link aqui na descrição para baixar e usar. Mas nesse vídeo, vou apenas fazer uma análise e mostrar para vocês como funciona esse aplicativo. Bora lá conferir? Então pessoal, esse é o aplicativo de hoje, o Look Cat. Esse aplicativo, pessoal, estou testando ele e resolvi fazer para vocês um review, uma análise, primeiras impressões mesmo do que eu estou achando desse aplicativo. Vou falar para vocês, como eu sempre falo aqui, sinceramente o que eu estou achando do aplicativo e vocês depois decidam, cada um tem o seu critério e faça a sua análise se deve ou não baixar o aplicativo, se deve ou não usar. Aqui é a minha tarefa, o meu trabalho é mostrar para vocês, apresentar os aplicativos, mostrar como funciona e vocês decidem se vão querer usar ou não. Então pessoal, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é a minha experiência pessoal com o aplicativo. E eu espero que vocês também, se quiserem compartilhar as experiências de vocês, deixem aqui nos comentários para a gente saber se o aplicativo é bom mesmo, se está pagando e eu vou ver agora na prática com vocês como é que ele funciona e mostrar isso tudo para vocês nesse review. Então quando vocês baixarem ele, se vocês se interessarem, é claro, vocês vão baixar e vão clicar aqui para fazer o login com a conta do Facebook. Não tem outra opção, é só a conta do Facebook, pelo menos até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Vocês vão ganhar aqui, a princípio, 100 mil moedas, pelo menos quando eu baixei era esse valor. Clique em OK para receber as moedas e já começar a usar o aplicativo. Já abri o aplicativo, eu estava mostrando para vocês como fazer login nos prints que eu fiz quando eu baixei ele. E aqui, pessoal, é um aplicativo de raspadinhas que tem muitas formas de ganhar dinheiro aqui dentro dele. Eu gostei dele, pessoal, porque ele tem um layout muito bacana mesmo, bem intuitivo, bem fácil de usar o aplicativo. Então aqui na primeira tela você vai ver que tem aqui uma raspadinha, que você pode raspar e tem vários joguinhos aqui espalhados. Tem aqui valores em dinheiro aqui em cima, e tem também valores em moedas aqui em cima. Um alerta para vocês, os valores em dinheiro, como qualquer outro aplicativo, desse tipo de aplicativo que tem dinheiro, que tem moeda, geralmente quando você chegar em um valor aqui no dinheiro, prestem atenção nisso, tenho certeza que vai ajudar bastante vocês depois a não ficarem com dúvidas. Esse valor em dinheiro que tem aqui em cima de 2,94 dólares, quando chegar perto da hora de sacar, ele vai bloquear. Isso acontece com todo mundo em vários aplicativos que têm essas opções. não se preocupem, não foquem nesse valor em dinheiro. Não adianta depois vir reclamar que o aplicativo é fake, que o aplicativo não presta, que ele não paga, quando bloquear aqui em 9 dólares, 9 dólares e pouquinho. Porque se eles não dificultassem um pouco para todo mundo aqui, eles iam acabar indo à falência e não iam conseguir pagar ninguém. Então o aplicativo tem um lance de sorte também aqui nas raspadinhas de achar dinheiro para encher aqui. Então vai chegar um momento que vai bloquear, eu tenho certeza que eu vi muita gente reclamando que chegou em 9 dólares e bloqueou, mas na verdade a pessoa nem ouviu o que eu estou falando, nem prestou atenção. Estou falando sério com vocês, vocês sabem que eu sou bem transparente com vocês e eu aviso a vocês, não foquem nesse dinheiro dos dólares aqui. Se der para sacar, se chegar nos 15 dólares, que é o mínimo para sacar aqui, é lucro. Não foquem nisso, foquem nas moedas. Eu tenho 1 milhão de moedas, eu baixei ele há 3 dias e já tenho 1 milhão de moedas. E olha que eu não tenho tempo de ficar dedicando ao aplicativo, porque eu tenho vários aplicativos testando aqui nesse momento e sites também para mostrar para vocês em próximos vídeos. Eu achei interessante porque eu cheguei em 1 milhão de moedas e com 30 milhões de moedas você consegue sacar 9 dólares. Pelo menos é o que diz aqui no aplicativo e pelo menos é como ele é agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que depois mude, amanhã pode ser que atualize e não tenha mais essa opção. Então não se iludam, mais uma vez não se iludam com esse valor do dinheiro aqui. Se conseguir chegar no valor mínimo de 15 dólares, legal. Foquem então nas moedas, porque é o objetivo até mesmo desse vídeo. Eu vou sacar em moedas, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar em dinheiro. Dito isso, ficando isso bem claro, eu vou mostrar para vocês aqui. Raspadinha, vocês já conhecem, é só raspar aqui. E aqui eu ganhei 6 mil moedas e 3 ganchos aqui que vocês vão entender depois como é que funciona. Quem já conhece o aplicativo, deixa nos comentários aqui como é que foi a experiência. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai falar que não foi muito boa, mas tem gente que vai falar que foi boa também. Então podem deixar nos comentários aqui. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar também nos comentários, porque na medida do possível, eu vou respondendo aos poucos para vocês. E outra coisa interessante também de falar é que eu também estou testando o aplicativo, então eu não sei tudo que pode acontecer, todos os bugs, tudo que pode acontecer de errado ou de certo ou de legal aqui no aplicativo. Então, muita coisa talvez eu não saiba responder, mas no que eu souber, eu vou tentar ajudar vocês aqui nos comentários. Vão abrir comerciais, é normal. Não reclame dos comerciais, os comerciais são para isso mesmo, são eles que pagam os valores que os aplicativos repassam para a gente. E essas raspadinhas, pessoal, vão renovando no outro dia, então você pode raspar, raspar, raspar e vão sempre renovando as raspadinhas. Então, sempre vai ter raspadinhas aqui, se faltar, ela renova no dia seguinte. E aqui chega o momento de assistir um comercial para liberar mais raspadinhas. Às vezes, pessoal, eu tenho notado que dá um bug aqui, que eu não consigo assistir o comercial, agora eu consegui, ó. Mas às vezes o comercial não está abrindo para mim, pode ser que isso aconteça com vocês também. Eu acho que ele às vezes é um pouco pesado, algumas coisas não funcionam direito ou não abrem direito. Então, com vocês pode ser que aconteça isso também. Mas vamos seguir aqui. Logo abaixo tem esses joguinhos aqui, tem um de facas que é tipo knife dash, não vou abrir agora, mas vocês já conhecem como é que é, aquele joguinho de atirar facas. Tem um gift aqui, que não está disponível no momento. E tem os ovos aqui, para você quebrar, e você ganhar moedas, ou então dinheirinho também. Tem uma certa lentidão também para carregar alguns joguinhos, você não vai perceber isso. E os ovinhos aqui é só quebrar, e você vai coletando aqui o que tiver nos ovinhos, ó. Não ganhei nada aqui. E eu poderia aqui assistir um comercial para ver se eu encontro mais alguma coisa aqui nos ovinhos. Mas não vou fazer isso também, porque vai demorar pra caramba. Então eu vou para outra parte. Tem um dinheirinho aqui, dinheirinho aqui, e daqui a quatro horas eu posso voltar aqui. Aqui nessa boneca da sorte aqui embaixo, pessoal, é aquela garrinha que a gente vai ganhando. Eu tenho 17 garrinhas aqui. O que eu tenho que fazer é simples, é pegar o presente. Você não pode pegar, é claro, a bomba, né? aqui. E pode ter moedas, pode ter facas, pode ter garras, pode ter dinheiro. Depende muito da sua sorte mesmo e da habilidade aqui para pegar a caixinha de presente. Vamos ver. É interessante, não é difícil, né, pessoal? Eu poderia dobrar aqui, ó, nove mil e cem. Ia ser bem legal, mas não vou fazer isso agora, não. Aqui tem uma roleta, três rodadas assistindo vídeos, tem aqui o slot da sorte também, também o mesmo procedimento, cinco mil moedas eu conseguiria rodar o slot, mas de graça também consigo três aqui assistindo vídeos. Nesse aplicativo não tem código de referência, você vai clicar no link e o link já é a referência do aplicativo. Então, se vocês forem convidar pessoas, que eu vou mostrar para vocês agora essa parte, vocês sabem que não tem código. E aqui você tem uma promoção de convite, ó. Já começa com esse valor aqui, e você vai ganhando alguns valores quando vai convidando pessoas. Não sei como é que funciona isso, nem se está funcionando direito, mas você vai ganhar alguma coisa por convite aqui. É só compartilhar nas suas redes sociais, pode ser no AllApp, pode ser no nosso grupo do AllApp, pode ser no nosso grupo do Telegram, ou então você pode compartilhar também lá no nosso grupo no Facebook, tá certo? Fiquem à vontade para compartilhar links e também códigos de referência e projetos online que vocês tiverem nos nossos grupos. Aqui tem, ó, tarefas diárias e aqui tem várias tarefas que vocês podem fazer. Tem essa roleta aqui, no momento não tem nenhuma para rodar aqui, nenhuma chance. E tem outras tarefas aqui, ó, pessoal, assistir vídeo, tem pesquisas às vezes, tem notícias às vezes. Para mim não abre essas notícias, não sei o que acontece. Não abre, não sei se para vocês vai abrir. Não aparece nada aqui quando eu clico, ó. Infelizmente, seria uma forma de ganhar mais moedas aqui. Tem outras tarefas aqui embaixo, ó. E várias outras aqui que vocês podem ir vendo depois explorando o aplicativo mais a fundo e eu aconselho vocês que façam isso mesmo para entender tudo direitinho como funciona. Resgatar, pessoal, você pode resgatar também clicando direto em cima do dinheiro ou então das moedas aqui na frente, no home do aplicativo, ó. Vou clicar no dinheiro e tem as opções de PayPal aqui com opções de 15 dólares, 30 dólares e de 75 dólares. Então, caso vocês cheguem no mínimo de 15 dólares em dinheiro, que eu já falei para vocês o que eu penso sobre isso, vocês vêm aqui e clicam e colocam o e-mail de vocês e fazem o saque. Caso aconteça esse milagre, depois falem aqui nos comentários. E para sacar as moedas, é só clicar direto aqui em cima das moedas ou então lá onde eu mostrei para vocês naquele menu, no perfil de vocês. Mas eu vou clicar aqui direto nas moedas. Esse aplicativo tem uns delays que demoram um pouco para abrir as coisas. Então, é mais uma coisa que eu acho que eles tinham que consertar porque às vezes fica um pouco lento, fica um pouco pesado no celular. Então, mais uma informação para vocês que estão pensando se vão ou não testar esse aplicativo. Então, aqui nessa parte das moedas, tem várias opções de saque. Tem Amazon, tem PayPal, tem Google Play e tem outras opções aqui embaixo. É claro que o nosso interesse maior é PayPal. E o mínimo aqui são 9 dólares com 30 milhões de moedas. Eu já tenho um milhão, como eu falei para vocês no início. Consegui um milhão não foi difícil, não foi muito demorado. Então, eu acredito que se eu me dedicasse, se eu ficasse mais tempo dedicado e focado nesse aplicativo a ganhar moedas, eu conseguiria chegar não tão demoradamente aqui nos 30 milhões para sacar 9 dólares. Não sei por quanto tempo vai manter esse valor. Pode ser que depois mude, como eu já falei para vocês também, que atualize, tem um valor maior aqui para sacar. Não sei como é que vai ser. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é esse valor e é dessa forma. E tem outros valores aqui de 12 dólares com 40 milhões e 18 dólares com 50 milhões. Eu não acho tão alto assim o valor, porque se pagar, vale a pena. O problema agora é responder essa pergunta. será que paga? Será que realmente vai pagar? Será que o pessoal que está comentando lá negativamente na Google Play está certo e realmente o aplicativo não paga? Cada um tem uma experiência, seja ela boa, seja ela negativa, sempre vai ter gente que vai ter experiências boas com os aplicativos, com os sites, sempre vai ter pessoas que vão ter experiências negativas. Então, eu faço questão sempre de trazer para vocês essa opção de escolher se vai baixar ou não, se vai testar ou não junto comigo. Pensem, reflitam e se vocês quiserem testar junto comigo, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Na minha opinião, se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 5, porque é um aplicativo que tem os seus bugs, tem os seus lags e tem a dúvida se ele paga ou não. Mas, se ele pagar, vai subir no meu conceito e aí eu dou uma nota 8. Mas isso a gente vai saber só no próximo vídeo sobre ele. Bem, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo, o aplicativo Look Cat, um aplicativo bastante interessante que eu estou gostando muito de usar e espero realmente que ele pague. E assim que eu puder fazer um saque, vou trazer para vocês um saque ao vivo desse aplicativo para a gente saber se ele vai pagar ou não. Tá bom? Se vocês gostaram, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se vocês não gostaram, virão novos aplicativos, novos sites, novas oportunidades para ganhar dinheiro na internet aqui no canal em breve. Um super abraço a todos. Eu peço a vocês que se gostaram desse vídeo, curtam aqui, se inscrevam aqui no canal e apertem no sininho para receber as notificações. Tá bom? Um super abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.